Eu fiquei a meditar que Jesus está me vendo O detalhe, o detalhe Minha vida, o meu falar Tudo está a contemplar E se importa detalhe, o detalhe Quando estou a conversar Ele está a me escutar Me ouvindo detalhe por detalhe Se o que digo é sim ou não Se é fiel meu coração E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar, no meu proceder Ele vê meu coração e escuta a oração E se importa detalhe por detalhe Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Quando estou em aflição A Jesus eu vou então E lhe conto detalhe por detalhe Se é prova ou tentação Que aflige o coração Ele se importa detalhe por detalhe Meu irmão, não vá pensar Que Jesus não está E lhe vendo detalhe por detalhe Mesmo sem você falar Ele está a lhe sondar E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar, no meu proceder Ele vê meu coração e escuta a oração E se importa detalhe por detalhe Aleluia Obrigado por se importar comigo, Deus Aleluia Detalhe por detalhe E escuta a oração E se importa detalhe por detalhe E se importa detalhe por detalhe E se importa detalhe por detalhe Tchau, tchau.